Dois homens foram presos suspeitos de extorsão. A vítima é mãe de um deles. Dá pra acreditar nisso? Larissa Dourada é quem vai vir com a gente aqui ao vivo agora pra contar essa história. Larissa, explica melhor isso pra gente, por gentileza. Exato. Esses dois homens, um de 38 anos e um de 24 anos, caíram, né? Como o pessoal costuma dizer, depois de tentarem simular o falso sequestro contra essa mulher de 59 anos. E esse homem de 38 anos, que seria a vítima desse falso sequestro, tentou ali com outro amigo, podemos dizer, pedir aí quantias em dinheiro pra mãe. Mas essa senhora chamou a polícia, as equipes do 38º Batalhão, pra poder verificar se essa informação era verdade, até mesmo naquela angústia de mãe, pra socorrer, resgatar o filho sem ser vítima dessa extorsão. Então, pra explicar melhor essa história, nós vamos conversar com o Tenente Alexander aqui do 38º Batalhão, que está nos atendendo, Manuela. E vai trazer mais informações. Bom dia pro senhor, obrigado por atender a nossa equipe. Tenente, conta pra gente. A primeira informação, então, era de um sequestro. Essa mulher já tinha feito algum depósito pra esse suposto criminoso? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente essa situação. Essa senhora acionou a polícia militar através do 190, informando que seu filho teria sido sequestrado e que ela estaria recebendo vídeos do seu filho amarrado e que esse suposto sequestrador estaria exigindo quantias na soma de R$ 900, R$ 300, para que esse filho dela fosse libertado, sob a alegação de que se tratariam de dívidas oriundas do tráfico. Imediatamente, ao tomarmos conhecimento dessa situação, iniciamos uma operação, onde, através de diligências de equipes fardadas e equipes de inteligência, a gente conseguiu organizar um local para que esses valores fossem repassados e, nesse local, a gente conseguiu efetuar a prisão de um dos envolvidos. O que nos gerou surpresa foi justamente isso. Foi que, no momento da prisão desse indivíduo, que seria o suposto sequestrador, ele nos informar que, na realidade, quem arquitetou esse plano foi o filho da vítima. E, imediatamente, foram realizadas novas diligências e a gente localizou o filho da vítima a poucos metros do local, aguardando o seu companheiro retornar com os valores, que possivelmente seriam obtidos de forma ilícita. E aí, antes deles combinarem esse local, que seria o local do resgate, da entrega do valor e até mesmo da entrega da vítima, essa mulher já tinha feito um depósito de mais de R$ 300,00 para esse suposto sequestrador? É. Inicialmente, ela já havia feito uma transferência, via aplicativo, via Pix, de R$ 314,00. E, inclusive, esses valores foram localizados na aposta desses indivíduos e eles foram recuperados pela polícia. Após a elucidação dessa situação, os indivíduos receberam voz de prisão e foram apresentados na Central Geral de Flagrantes, onde ficaram à disposição do judiciário para responder pelos seus atos, esses atos graves. E aí, no caso, eles podem responder, então, pelo crime de extorsão, os dois? Na realidade, de acordo com o entendimento das equipes, bem como do delegado plantonista na ocasião, a conduta foi tipificada como extorsão. Extorsão mediante fraude. E aí, esses dois que foram presos, tanto o filho dessa mulher de 59 anos, quanto o seu parceiro de crime, né, dessa extorsão, eles já tinham já um histórico criminal, já tinham cometido outros crimes, até mesmo como uma questão de golpes ou extorsão? Na realidade, outra situação que gera surpresa. O indivíduo que se permitiu participar desse golpe, ele não possuía passagens, ele não possuía anotação criminal. Já o filho da vítima, sim, possuía passagens por apropriação indépida e furto qualificado. Então, já tem o costume de tentar apropriar-se do que é alheio, né? Eu que chamo a atenção, né, tenente, dessa história, porque a justificativa seria essa dívida por tráfico de drogas, né, sequestro e tudo mais. A mãe relatou algum histórico duvidoso do filho, até mesmo com o envolvimento com drogas ou não? De acordo com o histórico criminal, a gente percebeu que esse filho, ele já tinha outros relatos, onde a mãe denunciava desaparecimento, ele cumpre pena em regime aberto por um desses crimes, no caso, salvo engano, mais recente, apropriação indépida, e se trata, sim, de um indivíduo que tem ligação com o tráfico de drogas. Então, infelizmente, já é um indivíduo que possui uma conduta social preocupante e que vem assolando não só a sociedade, mas só a própria família, diretamente. Muito obrigada, tenente Alexandre, então, atendendo a nossa equipe aqui direto do 38º Batalhão e trazendo, então, essas informações. É uma história que choca, né, Manuela? Porque, pense só, o próprio filho tentando tirar proveito da mãe, né, praticamente uma idosa, 59 anos, pense, você trabalhar a vida toda, criar o seu filho e aí, de repente, receber uma ligação que algo de mal aconteceu, que alguém sequestrou o seu filho e quando a polícia entra na história, o serviço de inteligência também, que foi primordial nesse serviço aqui das equipes conjuntas do 38º Batalhão, descobrir que tudo não passava de uma mentira para tirar dinheiro da própria mãe. Eu fico imaginando a decepção dessa mãe, sabe, Larissa? Porque nós mães, muitas vezes, a gente erra tentando acertar, né? Só que aí você perceber que o seu filho se tornou um criminoso, se é que ela já não sabia disso, né? E, às vezes, mesmo sabendo, não quer acreditar nisso. E aí, descobrir que, além de tudo, ele está tentando passar você mesma para trás, ah, não, gente, é muito decepcionante isso, que dó dessa mulher, viu? Obrigada, Larissa, pelas informações, mas que bom que eles foram descobertos, essa farsa caiu por terra e agora eles estão presos, porque hoje fazem a mãe vítima, amanhã, na verdade, faz sempre, né? Um monte de pessoas como vítimas. O grande problema, o maior problema nessa história toda é fazer a própria mãe, porque mostra que não tem limites para essa falta de caráter. 6h44 da manhã.